A Associação Nacional Produtor Fini Comercial Timor-Leste, a refletição serviço do Associação do Município Sanulurasinghat, inclui Raiwa. A Associação Nacional Produtor Fini Comercial Timor-Leste, a encontro do coordenador da Associação, onde avalia serviço da Associação Nian e a terreno no Bele Garante Quantidade e Qualidade de Produção Agrícola. Presidente Anaprófico Elidio Mendonça Hateten, a Associação Produtor Fini e o Município, onde avalia dificuldade no progresso, serviço e terreno. Coordenador da Associação Nian e Clifau, José Maria de Jesus Compromete, se já sai produção agrícola e a Associação Laran, mas o governo tem que investir em Rode Souza Produto, no que o produtor produz e o município. Conselheiro Anaprófico Gil Rangel da Cruz continua desafiar membro da Associação Produtor Fini e o Município e o produtor da Associação agrícola no garante kualidade produtos. Durante a Associação Nian e Clifau, no organisation de comércio é o município. No caso, a Associação Nian e Clifau, é o município de Rode Souza Produtor Fini e o butário que é o casal da Associação. Domingos da Costa, Julião Pinto, RTT Li.